Tá gravando já? Tá gravando já? Tá gravando já? Que isso! Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Já vou pedir pra você chegar de voador aí e de soco pontapé e chute na costela, se inscrevendo no meu canal aí e dando aquela cutuvelada bonita também no like, beleza? E pode participar aí e comentar aí, beleza? Galera, hoje o vídeo aqui não é educacional, falando sobre a moeda, sobre coisa e tal não, tá? Eu vou te ensinar aí a você comprar Shiba dentro do mercado de Inu, beleza? Falando rapidamente aqui, Inu, tá? Ontem aqui nos grupos de Telegram a galera comprou, ontem ela começou, ela foi listada ontem, tá? Na Binance, muita gente andou fazendo lucro lá de trás e ela foi listada ontem, a criptomoeda passou a ser a 17ª, ontem aqui alguns memes aqui, o Elon Musk falou dela aí, coisa e tal, tá? Então, outros amam aí, outros estão, enfim. Não vou entrar nesse mérito de se é ruim, se é boa, questão aqui pra você, caso queira comprar a Shiba. Lembrando que suas ações, suas atitudes dentro do mercado são únicas exclusivamente suas. Estamos falando do mercado de alta volatividade, mercado de alto risco, beleza? E uma sugestão, utilize, aplique dinheiro, compre com dinheiro que de certa forma não vai te fazer falta, beleza? Então vai com calma e elegância no sapatinho aí, beleza? Então vamos aqui, ó, Shiba, tá listada aqui, ó, vamos lá, passou a ser a 17ª, tá? Dentro aqui do Market Cap, ok? Foi listada ontem, tá aqui as corretoras, as corretoras, tá? Aqui ela, as negociações onde as corretoras, na Binance, HotCoin Global, Binance, OBI Global, Ockex, né? Sei lá como é que escreve essa muamba aí, e aí a Shiba, beleza, galera? Beleza, galera? Agora vamos lá pro gráfico da Binance, que é o mais importante, que a gente vai falar. Eu comprei um pouquinho, tá? Não cheguei igual o Malu, comprou não, mas eu comprei um pouquinho de Shiba. Shiba neles! Eu falo Shiba, Shiba neles! É Shibatada, Shibanca. Como é que fala aquele negócio aqui também que a gente fala que é... Mushibinha. É no vídeo anterior e eu ensinei a vocês a como converter de real pra dólar, né? Dentro da Binance e as vantagens, ok? Então vamos lá, tá? É pra comprar, a gente vem aqui, ó. Ó, tá aqui no mercadinho aqui. Se a gente já digitar aqui, ó. S. Vai querer empacar, vai querer empacar. É sim, muito obrigado, valeu, tamo junto aí. Ó, vamos lá. Ó, tem duas opções aqui, tem duas opções aqui, tem duas opções aqui de compra, ó. Tá? Você pode comprar aqui, na verdade, em altcoins, em cripto aqui e tal, mas em USDT e BUSD, tá? Que são as moedas ali, são as... São as moedas relacionadas ali, comparadas ao dólar, beleza? No vídeo anterior eu ensinei vocês aí, beleza? Então tá aqui, eu tô em Tether, né? Tô em USDT, tá? Você pode usar BUSD também. E aqui é muito... Deixa eu só fazer aqui, papapá, tá? Essa é a tática de o vídeo ficar demorado. A gente vai vir aqui, ó. Se você quiser comprar a ordem de mercado, tá? Ao preço de mercado. Ordem de mercado. Ordem de mercado. Ordem de mercado. Tá? E aí você pode botar a quantia que você quer ou você destinar aí, mais ou menos, aí, quanto você quer do seu capital lá, que tá aportado lá em USDT, pra comprar. Em ordem de mercado. Ou limite. Ou limite que você... Ou limite que você pode... Se você quer comprar. Vem pra cá limite, vem pra cá limite, vem pra cá, vem pra cá. Tá? Ó, eu quero comprar R$0,030. R$0,030. Você vem aqui, ó. 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 Ó, 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 ó. Que vídeo... Cara, olha que molezinha, cara. Que molezinha. Que molezinha. Que molezinha. Você vem aqui, botou aqui o R$030. E aí você define aí quanto você quer comprar Shiba. Beleza? Muito simples. E aí quando tocar no valor, você... Ela vai automaticamente, a Binance vai executar a compra. Infelizmente, esse mouse aqui me atrapalha. Beleza. Então, tocou aqui na região de R$030, ele vai fazer automaticamente a compra. Você pode comprar a ordem a mercado, que é o preço atual, tá? Ou você botar aqui, ó, o preço limite aqui, ó. Que já vem aqui mais ou menos aqui, no caso aqui, ó. R$030,69. R$030,69. Você quer comprar também aqui? Você vem aqui... R$030,70, ó. R$030,70. Tá? É assim que eu faço, tá, galera? Ó. R$030,70. Eu venho aqui... Ah, eu quero botar R$10 do mínimo. Todo mundo sabe aí. Que é de R$10,00 é o mínimo de compra. Ok? Então, mínimo de R$10,00, que hoje dá em torno aí de R$50,00, R$55,00. Eu não sei quanto é o câmbio hoje aí. Ok? Então é isso. Lembrando... Shiba, lembrando, mais uma vez, sempre com gestão, com gestão, né? Sempre com o... Sempre com o gerenciamento, sempre na calma, tá? Muito cuidado. Não coloque capital, aquele dinheiro que você não pode perder. Não vá pegar dinheiro emprestado. Não vá fazer umas doideiras doidas, malucas e malucadas aí. Porque senão aí, meu irmão, você vai tomar uma piaba. Você pode tomar uma piaba firme dentro desse mercado, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tamo junto. Um abraço. E não se esqueçam de se inscrever no meu vídeo aí. Valeu!